Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. O campo e ele está ruim? O campo está ruim. O campo da Fontenova está ruim. Sim, já estava no Campeonato Brasileiro. O Renato reclama toda semana do campo do Grêmio. Toda semana ele reclama. Agora, gente, eu acho que todas as vezes que você começa antes do jogo a dar explicação, a justificar o injustificável, você acaba dando bom dia pra cavalo. É o seguinte, é, o cara começa a falar, falar, falar e dá bom dia pra cavalo. E aí é o seguinte, começa a explicar, ó. Agora, Páscoa, eu tô olhando pra você. Ele fica falando, mas você não falou outro dia aqui que o Messi não bate o cajado lá e abre o mar? Aí eu falei pra você o seguinte. Não vai abrir, não vai abrir lá no gramado? Eu vou contar a história pra você. O Messi jogando no Barcelona. Ele entra em campo, ó, o homem entrou em campo, hein? Ó, lá no campeonato, Santiago Bernabeu. Gravado. O Campos quer o tapetão. Aí vem, aí joga a bola e vai dar bola e... Aquele tumulto. A bola cai no pé do cara. Ele é igual o Moisés. Ele bate o cajado assim, pum, abre tudo. Aí ele vem com a criança e o goleiro cai e ele, pum, bapugou. É isso, cara. Mas e nos gramados daqui? Aqui não. Aqui porque o couro come, cara. Aqui é diferente. Ele tá jogando numa seleção que os caras nem conhecem ele. Até entrou o Salame pra jogar no último jogo. Ou não entrou o Salame pra jogar? Aí o Dybala entrou. Aí o Dybala foi jogar junto com ele ali no mesmo canto. Como é que ele pode? Aí vai ali jogar. Mas o Dybala até jogou bem. Não, mas aí no mesmo cantinho do S. Ele foi dividir com o Messi. Ele não vai dividir com o Messi. Vai lá na ponta esquerda. Joga na ponta direita. Vai jogar de zagueiro. Mas não vai perto do Messi. E aí ele bate o cajado. Aqui ele bate o cajado. Aí sobe até o Dybala. Ele bate o cajado e os caras estão levantando o Messi. Na hora que ele bateu o cajado, já deu uma ripada nele. Não tem conversa pra boi dormir. Para que esse negócio, cara. Agora, fica com a cajada justificativa. O treinador já foi dois dias. O Tite já foi dois dias ver o campo. Foi. Dois dias seguidos. Dois dias. Eu digo o seguinte, o olho do dono engorda o boi. Quando ele quer olhar pro boi assim, ele começa a engordar o boi. Ele tá olhando lá que é pra ver se o gramado cresce. Tudo vale, cara. Tudo vale nessa hora. Só não pode dar justificativa. Se não se classificar contra o Paraguai, não venha dizer que o campo prejudicou. Porque já é motivo. Jogador de futebol não pode ter motivo. Isso é verdade. Pode ter motivo. Se o Brasil entrar com a vontade que entrou no último jogo contra o Peru, a vontade, a aplicação, a determinação. O que a gente cobrava é o mínimo do jogador da seleção brasileira, porque técnica eles têm pra jogar, qualidade eles têm pra jogar, velocidade eles têm pra jogar, poder de finalização são 18 chutes no gol por jogo. É brincadeira? Então, isso eles têm tudo. Não fique arrumando justificativa antes do jogo. Dá bom dia pra cavalo, hein? Bom, vamos ver o campinho da seleção brasileira pra que vocês falem sobre essa escalação. Deve ser essa escalação. O Tite não confirmou quem entra no lugar do Casemiro. O Fernandinho tava meio baleado, mas já tá praticamente 100%. Então, esse deve ser o time do Brasil na quinta-feira. O Alisson, o Daniel Alves, o Maquinhos, o Thiago Silva, o Felipe Luiz. No meio de campo, o Fernandinho, o Arthur, o Felipe Coutinho. Na frente, o Everton, que vai jogar em casa. O Firmino e o Gabriel Jesus Ricardo. Bom, eu acho que é esse time titular. O Brasil, primeiro do grupo, nove pontos, né? O Brasil... Não, nove, não. Nove, ganhou os três jogos. Não, o Brasil... Empatou, sete pontos. Tomou, fez gol, oito gols. Empatou com a fortíssima Venezuela. Com a fortíssima Venezuela, sete pontos. 100% só a Colômbia. É, mas quer ver uma coisa? O Brasil, oito gols. Isso, sem sofrer nenhum. Sem sofrer nenhum. Eu acho que em termos defensivos, o Brasil tá muito bem. Eu acho que... Não foi... As outras equipes também não ofereceram... É, um poderio forte na frente. Não importa. A defesa tá bem. Mas a defesa entrosada é que se conhece. Né? E houve as mudanças. As mudanças, eu acho, que vieram muito bem. Eu acho que o Tite não ficou como na Copa do Mundo, né? Esperando. Vamos ver se os jogadores melhores não melhoraram. E a gente... O Richard, ele vai ter caído fora mesmo. Eu acho que sim. Não é que o Richard... Ele tinha uma definição maior. Que o Gabriel vinha entrando bem pra mim. Ele não fez os gols, mas vinha entrando bem. E o Cibolinha e o Everton pedindo passagem. Tem que jogar aquilo que a gente falou. Copa do Mundo e eliminatória. Copa do Mundo e eliminatória hoje se demora mais. Mas Copa do Mundo e Copa América são jogos muito curtos. Quem tiver melhor, você tem que colocar. Então, o Tite viu que o Everton merece ser titular. Eu gosto desse time. Eu gosto desse time. Porque se você tem uma saga segura... Segura. E outra coisa, muitas vezes, ontem, às vezes, a gente recebe crítica. Porque se pergunta... Ah, e o Fernandinho? Gente, a gente tem que falar do que se está lá. A gente fala... Ah, tá o jogador. Não, o jogador não está lá. A gente tem que falar de quem vai jogar. O Tite, nenhum treinador, vai fazer mudanças radicais. Não dá. Ah, porque joga o Paquetá. Não vai jogar. Eu não acredito. É um jogo de eliminatória. Não é um jogo que vai jogar com um atacante só. Talvez o Paraguai venha só com um atacante. Mas ele não vai se abrir logo. Então, eu acho que a entrada do Fernandinho... É como eu sempre falei, ele luta para jogar no lugar do Casimiro. A posição dos dois ali. Um está suspenso, joga ele. Então, eu acho que o Brasil vai bem. Velocidade no fundo. Um bom atacante. Um ótimo meia também. Eu acho que o Brasil... O Everton modificou o time da França. Mudou. O Rojas, você gosta desse goleiro que está treinando ali? O Alisson. Gostou. Gostou do Alisson. Sempre você falou que tinha dúvida, mas pela campanha que ele fez o ano passado, faz dois anos no livre por dia. Um ano, um ano e meio e pouco. Ele foi o melhor goleiro, Jorge, do mundo esse ano, considerado. Toda a capacidade para se manter muito tempo. Até porque tem um trabalho dos goleiros espetacular ali, né? O Tapareu. O Tapareu e o Amauri, que trabalhou no Corinthians. O Amauri que trabalhou no Corinthians e foi o responsável pela volta do crescimento do Casimiro. Exatamente. Ele tem sangue de jatai, interior de Goiás, ele é bom. Ele tem que aproveitar tudo o que essas pessoas estão passando para ele e eles têm tudo a possibilidade de se dar melhor. Eu acho que o Brasil é uma posição que o Brasil está tranquilo durante duas, três copas aí com o goleiro. A gente pode repetir o campinho? Só queria fazer uma observação aqui para a gente analisar. Porque ali a ideia, é claro que a escalação é uma escalação estática do nosso campinho, mas a ideia ali seria um 4-3-3. Na realidade, o Brasil joga num 4-2-3-1. O que eu queria dizer é o seguinte, é que o Coutinho, ele entra ali na vaga do Firmino, tá? E o Firmino vai um pouquinho mais à frente. Então seria um 4-2-3-1 com o Arthur e o Fernandinho. O Fernandinho fazendo aí, como o Ricardo falou, o papel que era do Casimiro. O Gabriel Jesus numa ala, o Everton na outra, o Coutinho, esse cara que joga centralizado. Isso não impede do Coutinho, eventualmente na hora do jogo, trocar a posição com alguém. E o Firmino, o cara da área e que volta também, né? Foi um esquema muito montado. Agora, a única coisa que me preocupa, às vezes, no Brasil é o seguinte, às vezes os dois volantes estão muito lado a lado. E quando você joga com um jogador, o Paraguai vai jogar com um, talvez, dois atacantes. Você tem o Felipe Luiz, que é um ótimo marcador. Você tem o Marquinhos e o Thiago, que estão jogando uma ótima Copa América. Você tem o Daniel, um espetacular lateral. O Daniel sai mais um pouquinho. Então, às vezes, você tem um jogador e esses dois volantes jogam em linha, fica lenta a saída de bola. Porque você fica com seis jogadores atrás, quatro na frente e não tem armação. Isso aconteceu nos dois primeiros jogos. Nos dois primeiros jogos. Ficou um buraco ali, né? Eu acho que o Arthur tem que adiantar um pouquinho. Você tem que sair mais. Com o Fernandinho, eu acho que ele vai adiantar, não tem jeito. Não, é o que o Ricardo falou. O Fernandinho vai fazer o papel do Casemiro, que é o primeiro volante ali à frente. O Casemiro já levanta a cabeça e já sai tocando mais. Mas contra a seleção peruana, o Brasil mudou um pouquinho esse modelo, né? Botou a saída de bola com o Arthur e com o Felipe Coutinho. Aí os dois aqui, porque nos dois primeiros jogos, o Coutinho jogou junto com o centroavante. Aí o Coutinho voltou um pouquinho pra cá pra fazer a armação com dois armadores. E a brinda que dá o lado... Eu acho que de tudo isso que a gente tá falando, os caras de lado de campo, eles têm uma importância tremenda. Porque eles conseguem, eles conseguem na velocidade e na diagonal, quebrar as linhas. É o que a gente pede, é o drible e a velocidade. Mas a gente tem um, né? Porque o Felipe Luiz chega na linha de fronte. Não, não, tô falando do Gabriel. E do Cebolinha, do Eberton. Mas a escalação do Felipe Luiz já é justamente pra ele não avançar muito. É um pra segurar. Um segura, né? Mas contra o Paraguai? Não, não. Contra o Paraguai, não. Mas a ideia do Tite é que um lateral fique mais. E esse lateral, na maior parte do tempo, é o Felipe Luiz. Mas não é que é contra o Paraguai, Té. É que o... Acabou de dizer o Ricardo Rocha. É o modelo do treinador. É o modelo do treinador. A gente pode gostar ou não? Eu, eu... Eu gostaria de ver... Eu gostaria de ver a seleção modificada. Mas eu não... Mas eu entendo o que o Tite pensa. Mas o meu gosto não é o dele. O dele é diferente. O dele é... O Fernandinho é o 5 pelo 5. Entendeu? Saiu o 5, entra o outro 5. É a proteção. Né? Como diria o senhor Oswaldo Brandão antigamente. Ele vai jogar de 8. Como é que vai jogar de 8? É o meia... O ponto é de lança. Ele vai jogar de 5. Ele é o volante. Então, tirou 5, botou um 5. Vai jogar de 7. Vai jogar aberto pela direita. Então, cada um, né? Nas coisas tem uma função. E na função dele, o João Fernandinho... Você pode questionar. Eu acho que o Fernandinho é bom jogador, mas já passou o tempo dele na seleção. Concordo. Acho que hoje o tempo é do Fabinho, que é melhor jogador do que ele. Mas aí, é a questão do treinador. O treinador optou por ele. Tem que falar o que está lá. É, a gente tem que falar o que está lá. O que está lá é o Fernandinho. E eu entendo que o Tite faça isso. Eu posso ter outro gosto. E eu tenho. Mas eu entendo porque ele faz isso. Bom, vamos falar dos outros confrontos nessas quartas de final da Copa América. A gente já falou do Brasil contra o Paraguai. A gente vai ter a Venezuela jogando no Maracanã na sexta-feira contra a Argentina. A Colômbia vai jogar na sexta-feira só aqui à noite. Jogo do Maracanã às quatro da tarde.